Tá repreendido Freitas não deu um buia hoje? Estava na live errada, hein Ô Mega Claro que eu dei um buia, cê é louca Cê é louco É, deixa eu ver Será que tá funcionando esse celular aqui, ó Vou conectar Não tá funcionando não, ele não transmite a tela Ah, droga Sua batalha, seu estilo Tenho uma ideia pra tu não cair com o telhador, Freitas Fala aí, Kill Fala a sua ideia, irmão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Que isso, já tem Trogon já Dá peito nele Antes a mãe dele chorando do que a minha Paiado, você não viu esse cara aí não, telhador Guarda meu loot aí, rapaz Deu molinho aí, mané Ah, fodeu, velho Meu Deus, da onde esse cara saiu Eita peste Que isso, viado Que que eu faço, irmão Rola uma gameplay fake No início dá pra ver um fake Depois corta pra tu Eu vou elaborar algumas ideias, velho Trabalhar em algumas ideias Pra counterar Esses botecos Esse canal, ele me matou, velho Ele foi buchando direto pra mim Ele sabia onde eu tava O outro telador lá que era amigo Boiando, velho É por isso que eu falo O vilão é sempre mais sagaz, né Enquanto o outro tava atirando O cara só focou em mim Pra vocês verem como os caras são sujos Que o moleque tava atirando ali em cima, tá ligado Todo exposto E eu na parte de baixo O cara que tava vindo me matar Não queria saber do outro, velho Ele queria matar só eu Aí depois quando eu respawnei Ele veio atrás de mim de novo Eu já tava sem arma Não é fácil, vaqueiros Vamos, vamos O maluco saiu do nada, esses caras parecem que brotam do chão. Digam! Tem cara aqui dentro, hein? Cuidado, eu odeio essa arma, mano! Meu Deus! Podre! Que arma pode? Que arma pode! Que arma pode! Que arma pode! Porque... Cuidado! Porra, cadê esse cara, velho? Ah! Cara, maluco, ele... Dá uma porrada de tiro em nós e depois quer vir fazer amizade. Preciso de munição, hein, chat? Bala de doze. Eu vou comprar bala ali e depois marcar o alvo. Vambora, irmão. O cara tá evoluindo no drop, não vai dar tempo de chegar lá, não. Se o cara tiver uma carga extra nesse drop aqui, eu vou ficar deprimido, viu? Óbvio. Olha, me tornei o rei. Dá pra dropar esses kits já, né? Tô com quatro kitão. Mostra a sense. Tá aí, velho, vazia. Essa daqui é a minha sense do iPhone 8. No 13 eu uso outro. Outra sense, no caso. Tinha que arrumar um silenciador, hein. Alpe silenciado é coisa linda. Eu decebi, meu irmão. Esconde a tela e só mostra no avião. Não funciona. Não adianta, velho. Não tem como. Se funcionasse, todos os influenciadores fariam isso. Esse cara consegue cair junto do mesmo jeito. Os caras são treinados, velho. É um grupo da CSI. Cane, cane. Cane, cane. Cane, cane. Cane, cane. Carai, como é que eu passei ali, velho? O que foi que matou esse cara, velho? De parafalo. De parafalo. Eu não tô chegando nada. Toma aí, velho. O negócio tá doido aqui. Tem que rushar nessa negativa. Bora. Não vou gastar gelo, não. Tem um pouco. Esse cara da negativa tá muito chato, velho. Meu Deus, tá travando. Tá travando. Tá travando. Saiu aqui de Jesus ter poder. Nossa senhora. Dois efés. Não dá, viado. Não dá pra acertar o cara, doido. O tiro não sai. Tudo errado. Que celular bomba da peste. Viado, vocês tão vendo como que tá esse jogo? Meu Deus, por que, velho? Ontem era porque tava sem bateria. Hoje é porque tá com bateria demais? Ou é porque tá carregando? Vou tirar do carregador, velho. Não tá dando pra jogar, não. Nossa senhora, velho. Tá absurdo. Tá. 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 Não, o cara compra o celular e não consegue usar. Sabe lá, Deus, por que. Não tá funcionando. Chate, o segredo é virar emulador, mano. Papo reto. É só colocar uma tela preta, mudar de skin e colocar uma que ninguém imaginaria. No começo da partida, é só tirar a tela preta... Ah, no começo da partida, é só tirar a tela preta depois que estiver no paraquedas. É doido. Tá Warzone Mobile? De novo? Ah, não é possível, viado. Eu tinha mudado ontem. Não, tá certo. Ah, o título. Pode crer. Sua batalha, seu estilo. Cara, eu tava travando muito, viado. Não tava conseguindo jogar, não. Pô, acabaram com os hacks do travamento, agora o celular tá hackeado. Salve, Freita. Não, não salve pro meu amigo Miguel. Salve pro Miguel aí, parceiro do JC. Tamo junto, Miguelzinho. Bora, bora, bora ganhar, bora ganhar. Analógico, filhão, rapariga, velho. Para de esperar pra atirar o horrível. Esse cara já tomou três pisa pra mim já, ele só mata desse jeito. Tá três a um. Três a um nada, isso daqui não valeu não. Só vale quando voltar pro lobby. Ó, ó. Sem covardia aí, ô Prozinho, filho de uma égua. Deixa eu chegar no chão. Ai, que cara lixo, velho. Você vê que é a falta de uma namorada, é a ausência de um amor, ó. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Cuidado aí, suspect. Tem uma lenda aqui que tá tentando matar o Freitiones. Ele tá bem ali, ó. Cuidado, camarada. Que cara otário, galera. Mano, você é muito zoado, parceiro. Vai, égua. Seguradão de dentro da porra. Caralho, suspect. Quase que eu morri por causa de tu, tá? Boteco, velho. Deu um tiro no cara, irmão. Ruxei dando peito de Mag-7, achando que ele tava uma bala. Olha, pô. Que tá chovendo, merda. Ih, prózinho, otário. Voltou pro lobby. 4 a 0. Tchau, 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 tchau. Tem moeda aí, irmão. Tu marca um alvo, velho. Aqui não vai ter mais ninguém, não. Faz um plico aí e dropa. Boa. Marcar uma vítima aqui. Vamos lá matar o abusado. 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 Cara, a trocação tá insana, hein? Essa trocação do rei, onde será que é? Deve ser em pack, né? É um mata e morre da peste. Ninguém consegue ficar como rei durante muito tempo. Onde esse cara tá? Ih, na biblioteca, é. Na igrejinha, quer dizer. Sobre de doido aqui, nem aí. Ave Maria. Meu Deus do céu, quase que eu morro. Sorte que ele errou. Se pega esse tiro que ele deu aí, se pega no meu boneco, eu morro, velho. Cara, eu espero que esse nerf que vai ter na atualização da Trogon seja um nerf considerável, mano. Porque esse último que teve agora nem mudou. Ela continua um absurdo. Mudou nada. Agora, esse da nova atualização parece que vai ser bem eficaz, então... Pelo menos com a Trogon a gente não vai ter tanta dor de cabeça. Taca a porra, velho. Taca o diabo essa arma aí, doido. Sangue de Cristo, mano. Meu Deus do céu. Olha como os caras jogam hoje em dia, cara. Que gameplay porca, Jesus. Mas fake batei em manho. Ah, droga. Ah, droga. Morri, velho, patrogo. Morri, velho. Morri, velho.